Música 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 Mas confere, tá, mano? Ponta abaixo quem? Ponta direita abaixo, é só que você pensou, direita abaixo, esquerda abaixo, direita abaixo. Direito abaixo, esquerda abaixo. Tá, tá, tá. Obrigado. 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 Olé, porco! Eu vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vim te apoiar, sai vencedor, no terceiro ar. Vim te apoiar, sai vencedor, sai vencedor. Meu coração vai sacudir, vai sacudir essa cidade Meu palestra foi feliz Era tudo franquia, só alegria é viagem de futebol Quando o Palmeiras é pra cima, nossa profita muda para ensinar Lugar, eu chamarei por toda a vida Quando o Palmeiras nunca vai ensinar Vestido branco, vestido branco, verde e branco Que nessa lida o chão vai começar Vamos, perdão! Com muita raça e com vontade vai brinca meu coração Vai sacudir, vai sacudir Os palmeirenses tava doidão, apoiando o ventão Porco! Porco, 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 eu sou da mancha Porco! Porco, 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 eu sou da mancha Porco! Porco, 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 eu sou da mancha Porco! Porco, 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 eu sou da mancha Porco, 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 eu sou da mancha Porco, 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 eu sou da mancha Porco, porco, eu sou da mancha Música 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 Música